Infantaria mecanizada, a ponta da lança. Lança? Foi isso que te contaram? Você é um Takape. Evite que o robô inimigo chegue à nossa base. Robô inimigo em movimento. Vamos lá. O robô inimigo desativado. Robô inimigo desativado. Sistemas do robô inimigo conectados. Mecânico abatido. Robô inimigo desativado. Robô inimigo desativado. Robô inimigo desativado. Robô inimigo desativado. O robô deles foi desativado. O robô está em movimento. Tem um nomeado. Ele é acreditado. O robô deles foi desativado. Ele é acreditado. Ele vai ser acreditado. O robô deles foi desativado. O robô inimigo em movimento. O robô inimigo chegando a baile pertena de si. Há mais trabalho pela frente. Garanta que o robô chegue à base inimiga intacta. Sequência de inicialização concluída. Sistemas conectados. Pronto para esquentar a situação. As forças inimigas desativaram o nosso robô. Battery virou pó. Ameaça neutralizada. Aviso, plante inimigo a caminho. Sequência de inicialização concluída. Sistemas conectados. As forças inimigas desativaram o nosso robô. As forças inimigas desativaram o nosso robô. Aconte de ajuda inimigo no ar. Aviso, plante é inimigo ativado. Estraço do robô nominal. Trinheiro protegido. Trinheiro protegido. Aviso, plante inimigo a caminho. O robô está chegando à base deles. Bom trabalho, CDP. Repita isso e vamos para casa. Evite a entrega daquele robô. Deixe CV a caminho. Robô inimigo em movimento. Fante aliado a caminho. Blackjack tirou fumaça. Blackjack tirou fumaça. Blackjack tirou fumaça. Robô inimigo em movimento. Robô inimigo em movimento. Minha caixa. Robô inimigo em movimento. O robô inimigo foi desativado. Firebreak virou para o mar. Robô conectado. Desativado. O robô inimigo foi desativado. O robô inimigo foi desativado. O robô conectado. Desativado. O robô deles foi desativado. O robô conectado. Um a menos. O robô inimigo foi desativado. O robô inimigo foi desativado. O robô inimigo foi desativado. O robô civico foi desativado. O robô inimigo foi desativado. O robô находится em partida. O robô inimigo foi desativado. O robô inimigo foi desativadado. O robô inimigo foi desativado. Vê o seu cidadão. Robô inimigo desativado. Tenho uma ameaça. Robô inimigo em movimento. Desativado. BGCV aliado enviado. Chegando ao alcance. Robô inimigo chegando ao alcance. Garanta que o robô chegue a base inimiga intacto. Bande inimigo avistado. Status do robô nominal. BG, se mandem. Bande aliado a caminho. Battery descarregada. As forças inimigas desativaram nosso robô. Nosso robô foi reiniciado. Está na mira. As forças inimigas desativaram. Estato do robô nominal É hora de me dedicar Nosso robô foi desativado Seqüência de inicialização concluída Sistemas conectados Unidade de assalto abatida Eles desativaram o nosso robô Nosso robô é desviado Infante fim Nosso robô foi desativado Confirmado Estato do robô nominal Nosso robô foi desativado Seqüência de inicialização concluída Sistemas conectados Nosso robô foi desativado Nosso robô foi desativado Abatido Nosso robô foi reiniciado O robô está chegando A base deles Nosso robô foi desativado Hora de distribuir porrada. Garanta que o robô segue a base inimiga intacto. Nosso robô foi reiniciado. Serapia batida. Fragmentação do movimento. Uma meia. Fragmentação do movimento. Fragmentação do movimento. Movimento. Ameaça. Fragmentação do movimento. Fragmentação Mas Newton. Fragmentação do movimento. Eles já eram. Esse já era. Cala a carreira. Unidade de fogo fora do jogo. O nosso corpo foi desativado. Um a menos. Sistemas de inicialização concluídas. Sistemas conectados. Unidade de fogo. O robô está chegando à base deles. Logo a entrepida! O robô está chegando à base deles. O robô está chegando à base deles. O robô está chegando à base deles. É assim que a gente faz as coisas. Preparem-se para a próxima rodada. O robô está chegando à base deles. Ao invés de chegar ao invés de много moocers. A gente faz as coisas grandes. A gente está chegando aos inimigos. Temos problemas do robô inimigo conectados. Inimigo abate. Vante vindo. Agora ficou divertido. O robô deles foi desativado. Vante vindo. O robô conectado. Desativinho. Apeada. Vante ergue aliado a caminho. Obertura morta. Vante vindo. O robô inimigo desativado. Estrelas do robô inimigo conectados. Sistemas 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 do robô inimigo conectados. Remoto, partindo. O mundo está seguido. Mostrem a vitória. Robô inimigo desativado. 5% retornar. Robô inimigo em movimento. Inimigo em movimento. Estamos nos últimos segundos. Atenção. Guardião despachado. O robô inimigo foi desativado. Ruin morto em ação. Evite a entrega daquele robô. Sistemas do robô inimigo conectados. Espectre queimado. Espectre queimado. Mata-me morta em ação. Restorado. Fragmentação próxima. Bom impacto. O observador inimigo ativa. O observador abatido. O robô inimigo foi desativado. Observador neutralizado. Ciborgue desativado. Fragmentação próxima. Abertura Robô conectado. Desafio. Simbófilos atuam. Proto executado. Só fumaça na... Robô inimigo. Desativado. Lá vem o atirador. Um atirador. Sistemas do robô inimigo conectados. Relativação. Carregado. Inimigo abatido. O robô inimigo foi desativado. Ante aliado a caminho. TX-CV enviado. Sistemas do robô inimigo conectados. Sistemas do robô inimigo conectados. Chegando. Acabem com isso. Robô inimigo exativado. O Oito vivo em movimento. Bom trabalho, CDP. Repita isso e vamos para casa. O Oito vivo em movimento. 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 Perdeu Arrebentei eles Nosso robô está quase lá Um fire breakout Arrebentei eles Legenda Adriana Zanotto